Conhecer os meus segredos Eu procuro um amor, uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu gagueje, sem saber o que falar Mas eu desfaço e não saio sem ela de lá Procuro um amor que seja bom pra mim Se eu procurar, eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Se eu procurar, eu vou até o fim Se eu procurar, eu vou até o fim